Bom dia a todos aí, eu sou o Cleito, sou gerente regional da Altec Propscience para a região do Planalto Central e a gente está participando pela primeira vez da feira Agrobrasília, onde o nosso principal objetivo é trazer ao produtor o conhecimento da nossa linha de produto, mas também aproveitar a oportunidade para fazer oficialização do nome Altec Propscience, já que a empresa era conhecida até então por Improcrop e agora a empresa foi assumida, vamos dizer assim, oficialmente pela empresa mãe que era a Altec. O objetivo também maior é trazer para os produtores que aqui comparecem as informações sobre nossas linhas de produtos, alguns já têm a oportunidade de vir trabalhando há algum tempo, mas assim, para aqueles que também ainda não tiveram a oportunidade para que possam passar, conhecer, a gente está com todo o departamento técnico da região aqui em parceria com o nosso distribuidor e a gente poder solucionar ou pelo menos planejar alguma coisa visando agregar alguma coisa para o produtor, no sentido de produtividade, incremento de produtividade, em questão de qualidade. A empresa trabalha três linhas de atuação, que seria a linha de nutrição, propriamente dita, a linha de performance e a linha de proteção. Lembrando sempre que a Altec é uma empresa de biotecnologia, voltada, no caso da CropSize, voltada para a nutrição, proteção e performance. O que nos faz diferente um pouco das demais empresas do segmento que muitas vezes voltam só para a parte nutricional. A gente tem como atuar também nessa parte de proteção e performance. Então o objetivo maior é poder trazer essas soluções que a Altec tem para esse mercado tão competitivo e cada vez mais necessitado de inovações e principalmente coisas que incrementem a produtividade e que têm muitos benefícios satisfatórios. A gente tem uma empresa de biotecnologia. Então você vai se inscrever em vários careços e são gratuitos que a gente tem um trabalho de PayPal. Então você vai se inscrever em um